Música Música mas eu vou fazer isso e, agora, o meu pai fala e, como que eu gostei e o que você fala com peça e como vem a mulher lá e a vida e a gente ela é cria mas você é um ouro que está aqui, você é o gulistão eu estou em todos vocês eu estou gostoso A CIDADE NO BRASIL Eu vou gostar de dizer uma compreensão de minha musica Até que disse que aqui o final de vocês Você está aqui dizendo que o pessoal está voltando A gente está em casa. Sim, sim. Então o regime pode trazer aqui. isso vai dar uma coisa. É, vamos lá. 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 Quando não grame a casa, eu só queria o seu coração. Você já pensou, fora ele, e você pode trabalhar e fazer com um trabalho que você possui. Você conseguiu fazer isso? De fato se você gostou. Você conseguiu fazer isso? Todo mundo respondeu. Sim, eu acho que a gente nunca conhece. os seus trabalhos são muito simples mas ainda quando eles não estão fazendo a situação elas não podem fazer isso porque o cara é realmente quando está fazendo a prática é uma coisa que não se está dando se não conseguiu se você consegue fazermos se você consegue fazer isso e se você consegue fazer isso se você consegue fazer isso se você consegue fazer isso não há mágica, não há nada e não há de cara Mas como ela pareceu? O que você faz a vida? Você faz um grande trabalho E você faz um problema O que vocês acham? Você faz um problema E quem faz um problema? Eu falo que você faz um problema e você faz um problema Eu falo que você faz dois O que é isso? Existe muito. A melhor pessoa que está com a bênção para tomar tomar seu trabalho. Isso significa que você gostou do mesmo. Em seguida, eu vou falar sobre isso. Me 24h e a good clothes. Você consegue esse dia em casa? Não recomenda que você fique aqui. Você vai chegar agora para ir. Sim, agora eu mando. Sim. Nos homens na vida. E também como se tornaram, O que você gosta bem, Então, o fim das as forsas, Então você quer que fique sem dar essa. Muito obrigado, Você gosta de ir aqui, Você gosta de ser como os bazar? Você quer que se pareça em um tempo. Obrigado. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Você sabe qual está a vida de pessoas que estão visitando o YouTube? Você sabe que você está em casa? Você está em casa em casa em casa? Sim. Eu estou em casa em casa em casa em casa. Você está na minha vida. Vocês estão aqui. Eu vou dar uma pergunta. Você pode me ajudar a se movimentar em casa. Você está aqui. Você está aqui. E aí E aí Aqui E aí Ah Muitos de e progresso de uma forma diferente Olhe o cheio que tem um trabalho Olhe o cheio Eu falei que você não gosta de ser honesto Olhe o que você está fazendo isso Olhe o que você está fazendo isso Estou bem acerto Olhe o que você está fazendo esse trabalho Olhe o cheio Olhe o que todos nós te conhecemos Agora eu nunca posso Olhe Eu te Leah perguntou para você. Por favor, como se eu me inscreva no canal. Depois de eu ler minha vida lá. Eu estou impressiona, como é. Você não ia? Me mandei. Eu a gente sabe que ele me Selã. Ah, eu não consigo ir para ele. Zoologia é uma mulher que dá para fazer com que ela se rápida. Eu posso começar com essa ruidinha de mexicana. Obrigado. Eu não tenho crerado. Eu vou fazer uma ruidinha de brilha. Mas eu quero comer com você, eu quero comer aqui. E aí Eu vou começar a fazer a Borda O que eu fiz com a Borda? Sim, eu sou um marido É um marido Eu sou uma marido E agora eu vou começar por mim Vamos falar com o que você quer? Eu sou um marido O marido Eu sou um marido Não é bom que eles nos confiam. Então, eles são tão bonitinho e judei. Devemos assim, com os amigos que estão aqui. Meus pais em casa, nós temos um cartão, por exemplo. Eu já tenho um país que eu não entendi. Isso me diz que ela não voce. Eu disse que eles assim derrota de casa. É assimilado, por que ela não se facilitou? Você já está meando, eu vou dizer que não pode sair daqui. Então, eu vou responder duas vezes. Eu falo assim, não vou falar de casa do que eu gostei. Eu a tela boato também. Eu estou te rezei. Eu vou dizer que você não consegue ter o colopo. Se você não consegue ter a naquela casa e eu convive a coisa. Eu não sei se interessante é o colopo? Sim, eu falo assim. O colopo nisso também pode ter a colopo. com a gente. Eu acho que é um pouco maravilloso. Então, vamos lá. Vamos lá. フ etcetera Nós conhecemos os amigo Amor orator Ativecar Então vamos falar sobre isso Sim, vamos para a gente Vamos nos dar o mesmo tempo E agora vamos para a gente Quando a gente faz isso Eu quero dar uma coisa em inglês Eu vou falar com o que você está aqui Você sabe que você tem uma coisa em inglês Você tem uma coisa em inglês sim, nós temos um encontro da família e a família que nos transporte e o que nós somos? mas, nós temos um encontro na minha vida ok? não é, eu acho que não temos mais uma vida de noção e não podemos ir com os mais de Mazzira se pode ir com os mais de 8 a 1 a 1 uma vida de novo você está aqui a espécie de um encontro da família sim, é um encontro da família e a família é um encontro da família é um encontro da família Vamos ver, tudo. O que você já achou? Não é que disease, mas não é uma mais ilícinha. Foram seus filhos e compridos. Ou seja, vamos lá. Se você fizer isso e criegue, fazer isso, É assim, eu já estou pensando, você não vai agir para você. O que você já achou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é lindo. Eu acho que é muito zdrow e muito bom. É o que estou sentindo. Eu sou de novo, eu posso ver aqui. Vamos ver com uma fábrica para você ver aqui com esse vídeo. Ele tem sim. É um palmo de palavras, que é tudo mais um palmo. É a palmo de palmo do que Schal... Diante! Segundo o ponto, a power industry, do ponto de imagem é só quando desس Saúde, mas o ponto de imagem é um zero que o ponto de imagem, muito zero que a gente quer fazer falta da conta do que a gente quer fazer falta, tinha sido dente Ahu, tu não viaja, Tem a gente que não viaja a questão do que você tem, mas não viaja pra com tudo um espaço. Sim, você gostou de receber Bajani, já perguntou Sim, também gostei Bem, você vai com essa coisa Essa birdie é informação Daqui a palavra Os japoneses sociais precisam da história Os japoneses foram filmadas Isso significa que o choc Mas como é o choc? Marcos dias, eles interessam e aí dizem que a gente perdeu e se o faça bom está aqui querido tudo isso vamos lá a gente deixou o que a gente vai dar você já não por quê? Elaection Agora você vê que... Você sabe que ele quando não conseguimos para a gente. Não pode ser tão forte de uma causa. Em basta poder pegar ela. Não pode ser tão importante. Só que você tem que fazer a gente com uma espécie de espécie. Você tem que vergonha também? Você tem que vergonha. Você tem que vergonha também. Por favor. Veja, você tem que vergonha. Elevez, ele é um alimento, falou para ela. Por favor, está ali! De repente eu vou dizer, é um alimento. Meu cara, meu cara, meu cara tem는지 não, não. Vamos também, você pode tomar uma panha, para o rato, para colocar uma panha, já está assim. Você pode colocar a panha para colocar a panha. Ok. Você pode colocar a panha? Sim, você pode colocar a panha? Sim. Se você pode colocar a panha? Muita é o próximo acrílico Sim mas, é tão simples Toca a parte de uma peça Eu faço um palco Ja, enquanto a gente fica em casa Fica no momento Pelo mesmo, não pode se cair A gente vê que n'as não à causa Mas eu gosto de estar em casa Neste tempo? É porque não sabe que ninguém tem que se reclamar Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a árabe é até a primeira palavra. E assim você está ouvindo. É fácil. Você disse que eu quero ler. Eu quero ler. Você pode me ler nas levas. Fui, acho que eu tenho três anos. Não você não pode ler. Ele está falando com cinco anos. É goinge a falar com uma filosofia para você. Você pode falar com uma filosofia para você. Beleza com um livro. Vamos. É isso aí. Você gostou, o que você gostou? É isso. No mundo não sabe por isso, mas você não sabe. Os irmãos, eles não sabem como se quer dizer. Os irmãos que os irmãos que... Eles não têm lugar como se animais. Eles não têm lugar. Eles têm lugar para todos. Eles não sabem como se não há como se animais. E a só uma pessoa que disse que era uma pessoa toda não tem. A gente não sabe peixe, mas isso não sabe. Porque se não sabe. A gente responde. eu estou dentro de Cinema então eu estou alegre o fogo é quando eu estamos em casa eu estou realizado em casa eu não estou Compre-me porque é saudade não, não é uma área direita mas também a área daotive ela é uma área espécie foi a primeira refém eu não viro, como fazemos? eu não viro eu não viro, não viro mas tudo em casa Ruildade! Seером é aqui. Afrina também é o serviço. Vamos descobrir o serviço. O que você acha que você gostou de conversar? Sim, hoje eu vou pedir para ficar. Vamos comer pra aqui. Vamos para ver. Você pode usar em alguém queira de quando faz? Sim. Isso precisa ver com você. Você pode botar até a sua temperatura. Então... samplem, então... Ai, ai... esse leva a um só que você alguma coisa? Ai... Tanto que você escolheu? Basta é um só que mais sobre ele. Ou você não é um só que você quer dizer Isso é um caninho para cima. Fiquei da nossa casa. O que a gente quer fazer? Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Você tem que se sentir bem. Vamos lá. Vamos lá. Você vai fazer o que você está fazendo? Sim, eu vou fazer o que você está fazendo. Eu faço o que você está fazendo. Você irá no ar? Não, eu vou fazer o que você está fazendo. Você vai sabe como se está fazendo? Sim, porque você está fazendo, mas se você está fazendo, o que você está fazendo, você vai fazer uma swaya. Por que você está fazendo, ele vai fazer dinheiro. O cara dessa, ele vai ser um trabalho muito que é legal, porque você tem que ser um foio, ele vai ser um bogo para a pessoa por randos. E elas vão fazer barrigas. E está precisando de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? Muito bem. Elas continuam. Obrigado. Adéano, eu sou o senhor. Vamos lá, senhoras. Como vocês vão a camada? Não, ou seja, posso. A mamãe é o casaco não aconteceu. Você só fez a umDI suggestions. Sim, ela. Como você fez a umDIbrahim, eu disse, vamos lá. Eu venho dizer que você não pode chegar em casa, mas eu vou falar em casa. Eu vou te dizer isso, ele vai sair daqui. Sei que eu vou falar com o meu Deus? Eu vou falar com isso. Você vai falar com o que é? Você vai falar com a gente? Eu vou falar com a gente. Eu vou falar com você. Eu vou falar com a gente. Não, eu vou falar com a gente. Eu vou falar com isso. Eu vou falar com a gente. Esse é o produto na minha faze e é sustentável. Sim, sim. Nos outros gostam de se deixar juntos. O que é isso? Eu sempre posso falar com essa outrayardinha. A personagem de mim se diz, a pessoa que diz, olha que muito! Eu gostei! Maravilha Igual. Porque a gente tem muito amor, nos para ficar juntos. Em todos os debates dos países. Serão melhor, não é? São outros. O que é? A gente tem um que se vê no mundo, e o mesmo que você diz que é um baleço, é que você vê que se vê um baleço de um baleço. Então, você vê que se vê no baleço. Bem, agora eu vou falar sobre o baleço de uma baleça que você não pode fazer. Você vê que é um baleço de um baleço de um baleço, que você vê que é um baleço de um baleço de uma baleço. Eu, eu, eu quero dizer que você é muito legal. Quem é muito obrigado a fazer isso? Você não tem uma espécie de açúcar, mas não tem uma espécie de açúcar. Eu não sei seia em casa enquanto você morreu. Eu falo do que você mora. Eu não sei se você não, eu não sei se você não. Você já disse que ele era um código que estava lá no final. Porque ele era uma espécie de falar que era uma espécie de açúcar. Sim. Mas você disse que ele era um pouco mais ou menos de um pedido. Isso aí? Sim. É muito bom. É muito bom. Quando vieram, tem que chegar. Se você virar um posto. É um vídeo, não tem. É um vídeo bem. Então é um vídeo para sempre. É um vídeo para ir ao Turquia. Você virá uma postura. Sim. Você virá uma postura. Você virá um postura para ir lá? É mesmo. Você virá? Vamos ver aqui para a Lulika. A Cunição, tem alguma coisa que você pode? De Palmas para a Turquia, a Jula, de medir? Sim, eu vou chamar de hoje hoje. É muito obrigado a gente, às vezes astalk de uma noite e agora foi um abraço por um livro. É muito obrigado! Exatamente. Embora você já tenha acabado, ao invésico de fazer isso. Se inscreve no canal no nosso canal e compartilha. Até agora este país. Se inscreve no canal, esse dia não tiver como a música de Vesya ouحمl nos. Se inscreve no canal e notifica. E se realmente não está. Você se trustingá que você está aberto a música simples. Você corre o vídeo das pessoas que eu tenho. Minera, eu vou fazer um lugar de inglês. Eu vou dar um lugar de inglês. Sua a gente vai dar um lugar. É o lugar que eu vou dar. Eu vou dar uma boa Eu vou dar uma boa . . . A CIDADE NO BRASIL Eu estou me vendo na casa de Tobias É três quinto Então, tem mais saque Que tem que a gente escolheu um jeito Sim, sim É Eu gostaria de comer Sim, é um grande Sim, você fica em Deus E você fica mais legal É assim que se sabe Eu não sei se que o meu caso o outro um prazer um prazer o mesmo canadinho o que está fazendo agora? Eu quero ver Eu estou fazendo ele me chora eu toco Muito bom Eu estou dizendo que é muito bom Porque você호ra minha reis Fara, cante, é muito bonito Eu estou vendo tudo isso Eu vou virar aqui Eu vou me preparar Nós temos dois Os contato Vocês são os mais representativos Aliens, está fazendo uma não Ele é uma bonita. Eu não acho mais uma coisa. Você precisa fazer uma coisa. Você pode fazer uma comida. Só que tem um pedaço de comida. Fazendo uma comida, só esse tipo de comida. Você tem uma coisa. Você tem um pedaço de comida? Não, não tem um pedaço de comida. Eu não tenho um pedaço de comida. Mas você também tem um pedaço de comida? Abora vê, vamos. Mas o que vem, Sim, eu vou fazer para vocês. É bem. Então vamos. Deixe-me para você. Sim. Vamos te ajudar. O nosso milagre é o milagre. Sim. Você pode fazer um milagre. Então você vai fazer isso mesmo? Sim. Sim. Uma segunda combinação é um que te dio para fazer. Isso é isso, mas amado. Você vai ter que fazer isso mesmo. Sim. eu falo você falo você chega eu ofereço o trabalho que você não vale fazemos a commitment estou fazendo um 정도 eu leve no m vacuum a hora que eu esqueça então eu deixo de fazer um menifício mas já não tem mas ainda não é então você vai até um senhor se você gosta de dois anos e quichurил e você shellbe então você arreia que ele o haja você vai mesmo agora é um dia o que você vai fazer o que você quer fazer Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você faz com uma mulher aqui em casa. É quando você saiu, você comece. Você sabe como se vê aí, não é? Nós a gente não escutou, mas você faz esse tempo o que você está fazendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma coisa que eu gostaria de fazer aqui. Eu acho que eu não vou sair daqui. 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 Eu vou sair daqui. Vocês estão fazendo o dom rs Amin. Não queria sair daqui. Eu assis. Eu vou sair daqui. Venta aqui, quero sair daqui. É awatchagem de Guiles. Esse é um이라, gar coisas. Obrigado por assistir. Amém. 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 Untuk TurgAME." Estinto Ano. Is it actually a disaster? Is everyone okay? At the爆笑? difficile Asia? um estrenagem we love strong 伊óia um estrenagem O que você acha? É muito bom? Porque o que você gosta de ser tão bem Você acha que você gosta de ser tão bom? Não há muito bom Você acha que é tão grande? Não, foi uma coisa que você gosta de ser tão bom A forma de ser bem gostoso Você pode ver a sua sua cerveja Vi a ver a sua cerveja Agora vamos ver a sua cerveja Vê a sua cerveja Sim, não é? Não é o que você pode dar, não é? Não é? Não é. Não é o gulha, é o gulha. Então, tem que encontrar o gulha. Então, pode mudar o gulha? Bem, o gulha que está e vem. Você não vai para fazer a gulha? Você não vai para fazer a gulha? Você não vai para fazer a gulha. Então é que temos que든 para todos os coméris, овать-não. Eu nunca gostar de colocar. O que eu gostaria porque já estava gostado. Eu gostaria de conviver em culpa, não gostaria de todas as suasixas nietas. Ahnudio. Eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu considiro que ela é genial. Não gostaria. Sim. Você sabe que eu gosto muito, mas gostaria não consegue. Eu estou gostaria que você gostaria. ser mais importante se ainda conseguir awatch a procura de um salário mas basta um salário não é necessário se encarar se derrubar um assunto um sérquio para ashrin e agora eu tenho um exercício da minha família é uma coisa muito saudável para a minha família quando você saia, quando você faz um exercício eu vou fazer um exercício eu vou dar uma coisa muito boa eu vou fazer um exercício eu vou fazer um exercício se você for um exercício você pode fazer um exercício É, sim, e a gente está aqui. Você vai lá, não tem um pouquinho. Eu vou ver aqui os meus filhos. Eu não vou ver. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá. 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 Certo. Vamos lá. Tchau, tchau. Você sabe que você está fazendo com um papel de gulistan? Não, mas com um papel de gulistan. Você pode fazer um papel de gulistan? Sim. 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 Agora você está fazendo um papel de gulistan? Sim. 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 Você está fazendo um papel de gulistan? Sim. Você está fazendo um papel de gulismos? Sim. Você é um papel de gulista? Sim. É uma vez que ela é o papel de gulista. Sim. 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 Não entendi. É um papel de gulista. Sim. 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 Falou a gulistar. Sim. Saudita, o que você fez isso? Olha aí, você acha que existe. Então, você fazether um pouco, mas você sabe que você fica tipo de coisa que o conhece. Você precisa saber sobre isso? você precisa de se sentir o que você fica comenta. Eu entendi, porque ela fala para que estou comenta tem uma coisa melhor? Não, ele não funciona. Eu sei que a gente fala, é que eu tenho um pouco melhorado. eu tenho um sorriso tenho muito mais eu vou conseguir e sempre se torne a rosa se torne a pedaços eu amo esse vídeo logo Agora você vai fazer isso eu quero fazer isso Quando o blender eu quero fazer isso agora eu quero fazer isso esta aqui é só eu vou fazer isso Quando nós vamos fazer isso eu estou conseguindo Vamos nosamanes Então, a gente já pode estudar Vamos fazer isso A gente usou Essa pessoa pode tentar Você pode fazer isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto